Como que eu divido os grupos desse compartimento aqui? Abaixo do platismo e do esternocleidomastóide, nessa região anterior do pescoço. Coisa mais fácil do mundo. Sua referência é essa aqui. A referência é essa aqui, ó. É o osso ióide. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar todo mundo aqui, ó. Olha, o osso ióide. Essa é a nossa referência de mundo aqui, tá bom? É o osso ióide. Rogério, por que referência? Porque agora os músculos que a gente vai ver aqui, ou eles são infra ióideus ou são supra ióideus. Você tá vendo como dividir em grupos? Te ajuda? Quem são os músculos infra ióideus? São quatro. São o externo ióideu, que evidentemente se estende do externo até o osso ióide. Esse que tem embaixo dele aqui, ó. Que é o externo tireoideu, tá? Porque ele se estende do externo até a cartilagem tireoide. Esse outro cabra aqui, ó. E, ó. Eu adoro fazer isso em prova. Se eu colocasse esse aqui, vocês iam errar, tá? Porque esse aqui, ó. Chama-se tireoioideu. É o menor dos músculos, ó. Esse aqui é o tireoioideu. É importante você separar isso, por quê? Porque isso aqui já é um músculo da faringe, ó. Esse aqui é o constritor inferior. Então, geralmente, quando a gente aponta no constritor inferior, os caras metem um tireoioideu aí. E tá errado. E o último músculo dos grupos dos infraioideus, ó. É o homoioideu. Esse homoioideu aqui, ele tem esse nome. Porque ele se estende da escápula até o ióide. Aí deram o nome ali de homoioide. E aí você se pergunta, coger, como? Homo? Porque a escápula, antigamente, chamava-se homoplata. Daí veio a terminologia homoioide. Esse músculo é aquele que atravessa o trígono posterior do pescoço, dividindo-o em dois trígonos. Um occipital e um trígono supraclavicular. Então, se a gente pegar aqui o ióide e ver os quatro músculos infraioideus, quais são? Externoioideu, externotireoideu, tireoioideu e homoioideu.